Olá pessoal, bem-vindos ao décimo segundo episódio do Let's Play do Turma da Mônica na Terra dos Monstros e vamos agora para a Torre do Sino. A Torre do Sino fica aqui em cima. Sobe, sobe, sobe. Eu adoro esses bugs de jogo de 2D. Subimos a escada. Beleza. Então agora é para a esquerda ao invés de ir para a direita. Simplesmente vamos para cá e a Magali está aqui. Mônica, estou muito preocupada com o Cascão. Ele simplesmente desapareceu. Precisamos encontrá-lo, ele deve estar em perigo. Se você conseguir o poder mágico, olhe para cima e embaixo do sino. Ok. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Desculpe, mas eu precisava fazer essa piadinha. Apesar de cretina. Eu acho que eu estrago às vezes o Let's Play com essas piadas, mas... Faz parte. Agora venha para cá. Pegue mais um coração. E vamos subir naquele castelo ao fundo com raios. Castelo flutuante do mal. Sempre tem alguma... Tem que ter alguma coisa do mal. Em jogos. Eu tenho uns cavaleiros. Você bate neles. Legal. Eu vou parar de ficar gritando dinheiro, porque isso agora vai ser muito comum. Então, fiquem sossegados. Eu caminho aqui, é por baixo. Mato morcego. Ai, sobe. Compole à direita. Agora temos os diabinhos. Vamos deixar até a M Terra. É, só que a M Terra. Viu? Vai quase dois mil por inimigo, então é aquela coisa, se você tiver paciência, dá pra você comprar uma pedra lendária, que é o que eu vou fazer. No próximo episódio nós compramos uma. Por enquanto vamos escalar o castelo, só pra mostrar o que tem aqui e depois quem sabe nós matamos o chefe na próxima. Ah, vai saber. Ainda tem muita coisa pra fazer nessa dungeon, cara. Cuidado no pé, cuidado no pé! Dá a minha impressão de que batalha épica está se aproximando, as musiquinhas são legais. Opa, bota simples não, bota lama. Sobe! Subindo! Se abaixa! Tá. Nesse castelo nós vamos pegar algumas coisas. Primeiras coisas, algumas coisas que vamos pegar aqui. Aquele baú. Aquele baú. Aquele baú é importante. Muito. Acredita. Temos a bota mágica. Que é a bota mais veloz do jogo e ela sobe escadas igual a bota lama. Talvez mais rápido ainda. Melhor a bota do jogo. Uhul! Ah, eu disse que eu ia demonstrar a velocidade. Essa é a velocidade agora. Lembram da bota pano? Primeira bota do jogo. Ah! Aquela coisa tem uma boa diferença. Deixa eu ver, aqui é a porta? Não, é lá em cima ou ali embaixo. Vamos ver aqui embaixo, se não for eu pego o carrinho de novo. Aí, o que tem aí embaixo? Vocês já vão descobrir. Não, é aqui embaixo mesmo. Transformação Pygmail! Sim, você precisa pegar isso. Infelizmente, você precisa. Aí, para quê? Pra pegar mais coisa lá em cima. Estou fundando! Presente! Ah, não tente matar esses caras com poder Pygmail. Você não tem chance. É sério! Ah ... Meu, que saco que é subcorrente com isso. Bom, pelo menos não precisamos mais nos abaixar. Ah, ah. Feio. Preciso parar de fazer piada com a gente. Sério. Tá, quando o carrinho chegar aqui, pule! Opa. Agora continue escalando a corrente. Beleza. Caia. Aqui você tem armadura mágica. Aqui você tem um coração. E agora temos 14 corações. Todos os corações do jogo que podíamos pegar, pegamos. Todos os 11. Legal. Naquele baú não tem nada. Não se preocupem. Nada de útil. É sério. Eu tenho um coração gigante e um Elixir. Mas o que queremos realmente... Mas o que realmente queremos está aqui em cima. Adoro time terra. É sério. Ah! Pronto. Escuro mágico. Ah, beleza. Temos o escuro mais poderoso do jogo agora. Estamos, aliás, com todo o set mais poderoso, armadura mágica. Tanto é que ali ó, poder de ataque, poder de defesa e poder especial. Tudo no máximo. Estamos bem agora. Eu só vou mostrar onde é que é a sala do chefe e... Próximo nós compramos o pé lendário e matamos ele. Cuidado no pé, cuidado no pé! Tô falando, velho. Cuidado no pé é o esquema. Um morreu, falta outro. Beleza. Ah! É, não é nenhum dragão malvado, mas deixa o saco. Morreu. Agora vamos ver se nós conseguimos fazer aqui. É bem simples, se eu não conseguir eu volto para a cidade porque... Você só tem que resolver isso daqui e ir para o chefe. Que é uma escalada. Eu vou tentar dar uma segunda tentativa. Porque a minha primeira foi totalmente em falha. Beleza. Aqui você tem que fazer muito rápido, então simplesmente vá pulando. Agora descemos. Beleza. Jump! Tá. Vocês entenderam. E basicamente é isso. Na próxima nós estaremos com 500 mil moedas. Comprarei uma pé lendária, vamos para a loja e depois matamos o... Chefe. Eu já perdi a conta de qual o número que era do chefe. Mas é isso aí pessoal. Valeu pela audiência. Até a próxima. Só vamos dormir aqui. E é isso aí. Boa noite e bons sonhos. É aquela coisa, se eu quebrasse o padrão de finalização agora ia ficar estranho. É isso aí pessoal. Valeu. Até a próxima. Falou.